Boa tarde galera Então pessoal Naquela hora eu mostrei pra vocês que eu ia desmontar Já tirei o desborbulhador Já tampei a bomba aqui em baixo Tá vendo essa pecinha cromada aqui Já tampei onde é que era o furo da bomba antiga Tirei o filtro As duas mangueiras de gasolina Tá aqui também E agora eu vou arrancar isso daqui Olha galera Quem quiser é dar risada dele Mas eu vou falar pra vocês O único jeito que eu consegui tirar Os parafusos daqui de baixo Foi olhando pelo espelho Aqui A gente olhava pelo espelho e enfiava a chave Pra poder tirar Aqui também a mesma coisa O único jeito que eu consegui tirar O único jeito que eu consegui tirar Os parafusos além Que eles estavam Segura aí Eles estavam assim Força bem que não vai cair Que eles estavam apertados demais Esse daqui de baixo também Tá vendo Tá vendo esse parafuso Eu consegui tirar ele assim No espelho No espelho com a lanterna Deixa eu ver se esse já vai sair Cadê a chave de fenda? Segura aí Cadê a chave de fenda? Galera Galera eu vou falar pra vocês Não é fácil Eu quebrei a cabeça aqui Um monte de vez Pra poder tirar o carafuso É difícil Não vou dizer pra vocês que é fácil É difícil Mas é igual eu falei pra vocês Nada é impossível Se vocês tiverem um pouco de paciência Vocês conseguem tirar Só destarrachar a mangueira Aqui Essa mangueira aí Vai zerar a água Dali Do reservatório Então galera Voltando aqui Só tem Aí ó Vai galera Tirei o O coletor completo Olha O coletor do carburador completo Olha aí galera O trabalho que dá Olha aí Por dentro do motor Daqui Os parafusos Tá vendo? Os parafusos É aqui Por isso que Eu vou falar pra você É complicado Não é fácil não Só por Deus Mas graças a Deus Nós conseguimos tirar Aí eu vou prosseguir Com a limpeza E aí eu vou mostrando Ó galera Lá de baixo Lá eu tive que ir usando Tive que ir usando O espelho Assim ó Pra poder enxergar Os parafusos Ó Quando eu não tinha Ferramenta Eu tive que fazer uma Ó Não tinha na hora Ó Pegar um pedaço De vergalhão Ó Cortei Tinha uma chave Que tava com a boca Quebrada aqui Eu cortei a chave Ó Ali E fiz Né Porque aqui Se você não tiver Grande Ó A distância Aqui Você Ó a distância Você não consegue Desrosquear Tá vendo aí galera Mais um toque Pra vocês aí Fica com Deus aí Um boa tarde aí E depois tem mais vídeo aí Quando eu começar a montar aí Eu vou mostrando pra vocês Valeu galera Um forte abraço aí Deixa seu like Se inscreve no canal Fui